Acho que nessa vila nós vamos conseguir bons villages, Liza, pra poder trocar as nossas esmeraldas. Eu também acho, tomara que a gente consiga alguma coisa de diamante e encontre um village bem rico. É verdade, ó, já pensou se a gente encontrar uma espada, ai que legal. Uma picareta daí, a gente encontra essa picareta, vai ser muito legal. Ah, tem aqui ó, o ferreiro deve estar por aqui. É verdade, deixa eu ver. Oi, village. Oi, gente. Village. Oh, Liza, não tem ninguém, eu acho que é porque a gente veio à noite e tá todo mundo dentro da casa dormindo. Mas as casas estão vazias, a mãe não tem ninguém. E olha só, a plantação tá inteira grande, tipo, ninguém colheu nada. Nossa, mas isso aqui tá grande mesmo, parece que tem bastante tempo que ninguém colhe. Sim, e cadê o village fazendeiro? Ele nunca deixa as plantas grandes. Liza, olha isso. Isso, o village foi derrotado. Ele virou uma estátua. Ele virou. Oh, Liza, peraí, tá muito estranho. Essa vila parece que foi abandonada, não sei, todo mundo desapareceu e tem uma estátua aqui. Mas os villagers não abandonam a vila, eles nunca saem da vila. Só se alguém raptou ele. Nossa, mas eu acho bom a gente dar uma volta nessa vila e ver o que deve ter acontecido por aqui, viu? Vai que aconteceu uma tragédia e a gente não sabe. Nossa, vamos investigar. Eu já tô com meu ok-tok aqui e o que vai pra um lado. Testando, Liza, bodinha. Oi, bodinha, testando. Você tá me ouvindo, Liza? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo também. Ó, eu tô aqui no lado leste e não tem nenhum sinal de vida. Eu achei só uma cabra aqui, é o único sinal de vida que tem. Bom, Liza, eu acho que essa vila tá vazia. Liza! Eu acho... O quê? O quê? O que você achou? Você achou os villagers? Você viu que aqui na casa, aqui na vila tinha um coveiro? Vem pra cá, olha aqui. Ah, você já tá aqui. Olha ali a porta dele, tá aberta. Oi, é verdade. Ai, todos os villagers todinhos deles. Vamos entrar lá, vamos saber o que que tem. Oi, coveiro, você tá aqui? Ai, credo, que lugar sinistro. Tem um baú, Liza. Deixa eu ver o que tem aqui. Ai, tem um mapinha. Tem cartas aqui. O que será que tem? Ai, meu Deus. Liza, olha. É um mapa. Aonde será que deve estar? Não sei. Será que a gente vai investigar isso? Será que o coveiro escondeu um tesouro? Pode ser legal. É, Liza, é verdade, pode ser isso também. Mas sabe o que que tá aparecendo? Tá aparecendo que o coveiro, ele ia entregar isso daqui na vila. Porque tinha bastante disso. É como se fosse um jornal. E alguma coisa impediu ele de entregar. É verdade. Os villagers sumiram. E o coveiro também. Ai, tal. Então os villagers não estão mortos. Porque senão eles estarão enterrados ali. Bom, eu acho que nós deveríamos seguir o X. É, eu também acho. Vamos seguir. Vamos, tá. Tomara que dê pra algum lugar que não seja tão sinistro. Eu acho que é naquela direção, Liza. Vamos em frente. Vamos ver o que que a gente encontra. Vai que apareceu no cima. Tá, então vamos por lá. Ai. Ai, Liza. A gente já tá andando há muito tempo. E nada de chegar nesse X. É, e será que a gente se perdeu, Amandia? Porque olha, tá falando que tem um lago. E tem uma montanha. A gente passou por dois. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Ah, mas não tem X nenhum ali, não, hein. Mas, gente, como... Ah, Liza, olha, tem um lago do lado do X. Olha ali, do lado lá. Tem um lago. Olha, aqui também, ué. Aqui também. Então, Amandia, eu acho que aqui é o X mesmo. Que era pra gente... Será que é confiável pra gente entrar aí? Meu Deus, Liza, olha só. Eu não sei. Vai estar cheio de monstros. Será que eles pegaram os villagers? Nossa, só pode ser, Liza. Eles devem ter capturado os villagers. E eu acho que pra gente conseguir trazer os villagers de volta, nós vamos ter que destruir esses... Liza! O quê? Você lembra que esses monstros foi o coveiro que enterrou há uns séculos atrás? Porque eles invadiram a vila. Agora eles voltaram pra fazer vingança contra os villagers. Foi isso. E o coveiro descobriu tudo. E ele ia espalhar notícias desse mapa aqui pros villagers. E não deu tempo, porque os monstros pegaram ele. É, os villagers não poderiam fazer muita coisa também, né, tadinho? Então, não tem que fazer o suficiente. Olha, tem uma seta. Tá mexendo. Ai, credo. É o Fred. Tem várias portas também, mas todas elas estão trancadas. Então, acho que a gente vai ter que entrar nessa que tem a seta. Guerreiro Nandário, se você também quer fazer parte do nosso batalhão de guerreiros Nandários, você tem que se inscrever no canal, deixar o seu like, para a gente embarcar nessa super aventura. E não se esqueça, no meio do vídeo vamos falar uma palavra secreta. E somente quem for um verdadeiro soldado guerreiro vai saber qual é. Então fica ligado até o final. Tá, eu queria tanto que fosse no Woody. Parece ser o menos pior. Mas... Parece mesmo. Tá bom, mas vai. A gente vai ter que ir junto. Tá. Meu Deus do céu, Fim. Mas entra aqui, tem um coital. Entra, tranca. Tá, no 3 a gente vai. Tá. 1, 2, 3. Meu Deus. Que isso? Não, não, não. Por que a gente vai entrar nesse buraco? Nós chegamos no mundo do animatronics. Ai, agora a gente vai ter que derrotar eles. Mas como? Não temos arminhas, não temos espadas, não temos nada. Ai, se todos eles estão olhando para a gente, olha isso. Credo. E tem todos os lados, olha isso. Olha aqui, olha aqui. O que você achou? Deixa eu ver. Ai! Saiu uma arminha. Você viu? Saiu um monte. Nossa. Será que tem mais? Tem um monte, Maisa. Você tá pegando todas. Eu não... Ai, que perigo. Ai, eu também tenho um monte. Eu também, Lássia. Eu também tenho um monte. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos arrumar um plano. Vamos tentar derrotar um por um antes da gente conseguir chegar lá em cima. E aquele lá a gente deixa por último, que é o principal. Tá bom, tá bom. Então a gente vai derrotar esse Golden. Pula, cuidado, Amandinha. Eu acho que é por aqui que viu, Lássia. Derrota ele. Ai! Joga ele na lava. Deu certo. Conseguimos. Pronto. Rá. Bloqueamos mais uma. Toma ele, Tão Foxy. Nossa, ele era muito fraco. Ele tá bem fraco. Vem, Amandinha. Derrota esse aqui agora. Vai! Vamos, Boni. Vai. Uou, conseguimos. Falta a Chica, mas a gente deixa por último. Tá. Pronto. E agora chegou o seu momento. Ah! O quê? Pronto. Tá, mas o que importa é que eu consegui. Ai, o que tem aí dentro? Mais arma. Nossa, Lássia, isso aqui é muito bom. O que é isso? Ai, é um presente. Eu não vou nem abrir. Deve estar com algum perigo. Você jogou presente fora. E se fosse ouro, dinheiro. Vem, vem. Falta a Chica, falta a Chica. Vai, acerta ela. Vai, Lássia. Precisava? Ai, Lássia, foi exatamente isso que aconteceu comigo, então. Precisava? Olha, tem uma pista. Ah, uma pista? Ué, mas não tá em lugar nenhum. Não entendi isso daqui. Vai bater com a cabeça. Amandinha, cadê você? Passa. Passa aqui. Você viu? É uma passagem. Tá, a gente veio parar no Roblox. Foi isso. Não, não. Estamos no Roblox. Me diz que é Minecraft. Ai, meu Deus. Tem mais, Lássia. Ai, tem mais monstros. Tá, vou fazer o seguinte. Não tem mais arminha por aqui. Olha, tem um monte de baú. Vamos dar uma olhada neles, porque os monstros estão parados. Eu vou olhar desse lado aqui. Olha. Não tem nada. Ai, tem ajei. Pega, pega. Tá, beleza. Vamos atacar eles, tá, Lássia. Ai, meu Deus. Eles estão olhados. Tchau, Ladybug. Conseguimos. Ó, que desastre, Madinha. Ai, Lássia, olha quem tá ali. Eles estão muito fracos. É o Thomas. É o Thomas. Atira nele, atira nele. Ó, conseguimos. Onde vai? Sim. Onde vai atrás de você? O quê? O quê? Meu Deus. Nossa, ele tava campeonflado. Será que não tem mais nenhum atrás das árvores? Nada? Eu acho que não, Lássia. Mas olha isso. Tá o Slenderman. O Saganhead. A Ladybug. O Mario. A cada sala. Não sei, mas a cada sala que a gente entra temática. É um monstro diferente. Ai, qual será o próximo, então? Será que a gente tem que subir aqui? Ai. Subir aonde? Passa reto. É verdade. Tem uma passada. Nossa, que susto. Olha aqui, tem um baú. Ai, são munições. Ai, opa, estamos precisando. Tava. Lássia, tá cheio de bicho ali. Passa. Mentira. Aê. Toma. Será que tem mais? Ai, é que esse lugar é muito sinistro. Eles podem se esconder em qualquer local. Olha só, tem algum... Ah, Lássia. Eu acho que a gente tá perto dos villages. Olha só, é a sala deles. É verdade, os villages. Olha só. O que tá escrito... Ai, que isso. Tá levando dano. Mas olha, tem algumas mensagens aqui, ó. Nós não somos inúteis e... Nós somos... Eu não tô fazendo greve, é isso? Pessoas, nós temos nome e... Ih, Lássia. Eu acho que os villages... Eu tô ficando barulho. Do quê? Atrás dessa porta. Mas o que será que... Ah! Os villages. Meu Deus. Os villages, Lássia. Olha o coveiro. O coveiro tá aqui na porta. Coveiro. A gente achou sua mensagem. Ai, achamos vocês. Ai, que saudade dos... Vocês estão livres, pessoal. Vem, passa todo mundo. Lássia, me ajuda a quebrar aqui essa porta. Ai, eu não tenho mais minha picareta. Ai, eu vou tentar... Mas será que eles não vão voltar, não? Mas eu tô com medo. O quê? Dos monstros. E se eles voltarem? Eles voltaram uma vez já. Bom, Lássia, eu acho que eles não vão voltar, não. Acho que a gente conseguiu acabar com todos eles. A gente chegou tarde demais. Oh, não. Alguns deles já foram... Olha, esse aqui virou até um zumbi já de tanto tempo que ele ficou aqui. Coitado. Laborou muito. Tá, mas o que importa é que a gente conseguiu pegar todo mundo. Agora a gente tem que levar eles em segurança pra fora dessas casas coloridas. É verdade. Isso aqui é um labirinto. A gente não devia ter entrado aqui. É, a gente adorou pra salvar os vilões. É, e nós temos muitas esmeraldas pra poder fazer troca. Deixa eu ver aqui. Você tá fazendo troca? Olha lá, esse ele faz troca. Uma mochila. Uma mochila. Ah, esse aqui eu não tenho esmeralda nenhuma. Tá, mas tem muitos vilões aqui. Bom, pessoal, já que a gente salvou a vida de volta, vocês, vocês agora. O mínimo que nós esperamos é que vocês deem de graça pra gente, tá? De graça, de graça. Mas eu acho que a gente devia fazer a guarda da vila de vez em quando, porque senão os vilões, eles não têm golem pra proteger eles. Nossa, boa ideia, Lays. A gente pode fazer a guarita. Podemos entornar soldados da vila. É verdade. Que isso vai te explicar.